O maior time do mundo Ceará Esporte Club C de comando, é de esquadrão A de abalou, sacudiu do castelão R de Ud, o DJ da massa A de atitude, nas montagens ele esculacha M de movimento, ódio organizada Uma torcida do Nordeste, o R é de respeitada Bondi caceteiro, igual nunca se viu E se não fosse Aramó Olha o bondi passando, hein? Olha o bondi passando, hein? Olha o bondi passando, hein? Tiara, Tiara, Tiara Mó A Vimefote A Vimefote A Vimefote A Vimefote Que os cara desacreditou Ti, 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 tiara Ti, ti, tiara Amor Ti, ti, tiara Jack Matador Ti, ti, tiara Ti, ti, tiara Ti, 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 tiara Ti, ti, tiara Pidadinha o caralho Meu nome agora é Zé Pequeno, porra É a gente, é a gente, Maria É o Kid, gente Ti, ti, tiara Ti, ti, tiara Ai, 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 ai E se mexer com nós Ceará Esporte Club Ceará Esporte Club Ceará Esporte Club Ceará Esporte Club E se mexer com nós Ceará Esporte Club O Coru Come O Coru Come